Oi gente, tudo bem com vocês? A gente tá aqui pra gravar o terceiro desafio médio Eu falei a gente porque hoje vai ter uma convidada muito especial aqui no canal Calma, já já ela vai ser revelada Ela vai entrar Gente, eu queria reforçar aqui os votos Porque eu tô vendo muita gente curtindo os vídeos e não votando É necessário que vocês votem a cada vídeo que eu posto Porque quando eu posto um vídeo novo, zero a todos os votos E aí começa do zero, dá de taca zero Então me ajudem muito aí nos votos Compartilhem com seus familiares, com seus amigos Peçam voto por mim, por favor, que eu tô precisando muito Pra votar é muito simples Basta você criar uma conta no Melius Com apenas o seu e-mail e criar uma senha lá na hora Ou então usar pelo Facebook Então não tem dificuldade nenhuma, gente É muito simples, muito fácil Não se esqueçam de votar nesse link que tá aqui na descrição E tentem adivinhar aí quem que eu trouxe hoje pro canal Eu convidei a minha mãe Minha mãe, que tá aqui do meu lado Opa! Deusa Nira Pereira Mais conhecida como Dona Deusa Olá pessoal, tudo bom? Mas a senhora, tem certeza que a senhora vai querer gravar esse vídeo comigo, esse desafio? Com certeza O vídeo de hoje vai ser um vídeo de hidratação caseira A senhora já fez alguma hidratação caseira ou não? Já Já? Qual foi? Não sei Aquelas máscaras? Não, caseira, cara Com coisas de caseiro bobo Tá, vai ser em formato de tag, digamos assim Nessa primeira tigela aqui, tem as máscaras que a gente vai usar Eu separei quatro Ó, esses papéis aqui tem quatro máscaras aqui, máscaras da Nascar e máscaras da Scala E aí a senhora vai escolher qual a máscara que a senhora vai usar e eu vou escolher qual máscara eu vou usar Nessa outra tigela tem os ingredientes que eu coloquei Então a gente vai começar aqui a jogar, se ela tá ansiosa ou nem Tô ansiosa por esse nome, quero ver o resultado Então vamos lá Então vamos começar escolhendo aqui a máscara Olha só, mãe, primeiro Eu escolhi a minha Agora vamos abrir e vamos... Da Scala e o abacate É essa aqui que a senhora vai usar E a minha coincidentemente é da Nascar, só que é de abacate É essa aqui, que eu adoro Agora nós vamos sortear os ingredientes Agora é a hora da verdade É mistério Adivinha como? Ai, da minha! Ai, tô com nojo O meu é o meu café Segura a mistura Tapioca Eita, Diário Tapioca, eu perdi o fardo Logo eu volto O meu é banana, o próximo E agora o último Seu açúcar E o meu maionese Vai dar um pouco Então vamos começar aqui Meu Deus Gente, aqui a minha tigela é a tigela da minha mãe Agora a gente vai começar a montar a nossa receita caseira capilar Tapioca e açúcar, não vai prestar? Meu Jesus Vamos começar com a quantidade de máscara Pra fazer a base dessa hidratação Hidratação, amodorição, enfim Pra gente fazer essa misturinha O próximo é o ovo Ah, pelo amor de Deus tem uma colher aí Eu pensei que era só a clara Tudo Agora eu vou colocar o café no meu Próximo Tá ficando lindo, ó Eu vou botar aqui o açúcar Tá bom? Vou colocar aqui a maionese O meu tá cheiroso O meu nem parece que tem ovo É mesmo? Tá, cheiroso, ó Cheiro bom Mesmo cheiroso Tá, cheiroso Nem parece que tem ovo Então gente, voltamos aqui com o nosso mingau pronto Me abandona batida Me abandona batida Me abandona batida Vamos lá Vamos Voltamos aqui, gente Com os cabelos lavados, né? Já lavamos o nosso cabelo Com apenas com o shampoo E agora a gente vai aplicar a nossa máscara Nossa misturinha aqui no nosso cabelo Aqui vai entrar para a história Não sei de quem Acho que o meu vai sobrar um pouquinho Já pontei, gente, tô aqui Agora eu vou fazer a segunda remessa Tá, ainda bem Tô te livrando o ovo, né? Agora caiu pra mim A sorte aqui Tá dando certo Tá dando certo, né? Tá Meu cabelo já tá ficando liso Tô ficando bacíssimo, tu vê Ficou bem alinhadinho Alinhado, achei que ia estar macia, ó Já o meu não ficou tanto por causa do café Agora a gente vai colocar aqui pra descansar um pouquinho Voltamos com o resultado do nosso cabelo Já tá finalizado, já tá arrumadinho O que a senhora achou do resultado desse tratamento no seu cabelo? Achei legal Ficou Meu cabelo ficou mais volumoso Com certo brilho Bem hidratado Eu gostei muito Então, gente, o resultado foi esse Eu também gostei muito do resultado no meu cabelo Vocês sabem aí que eu sempre faço, né? Sempre tô fazendo tratamentos no meu cabelo E gosto muito de fazer essas receitas caseiras Eu pensei, me surpreendi Eu pensei que o resultado ia ser totalmente diferente Por conta do ovo Que a gente ainda nunca tinha experimentado dessa forma Na hora surpreendeu até demais Pra você usar o Melis é muito simples Basta você colocar www.melis.com.br Ou então você baixar o aplicativo no Melis aí no seu celular Você pode navegar tanto pelo computador Quanto pelo celular Depois disso é só se cadastrar gratuitamente O Melis é totalmente 0800 Você não paga nada pra usar E aí é só escolher a loja de sua preferência Existem mais de 1600 lojas no Melis Então você tem muitas opções Pra vocês navegarem aí E fazerem suas compras com mais tranquilidade Vale lembrar que se você estiver no computador Você tem que instalar a extensão do Melis no seu computador Depois que você escolheu a sua loja Clique em ativar o dinheiro de volta Que vai aparecer pra você em uma página Depois disso você será redirecionado para o site que você escolheu E aí depois que você fizer a compra e o pagamento Em até dois dias seu dinheiro estará lá Lindo e belo na sua conta do Melis E aí você pode transferir pra sua conta poupança Ou conta corrente Vale lembrar que o valor mínimo pra fazer essa transferência Pra você receber o dinheiro É de 20 reais Então gente, conto muito com a ajuda de vocês Esse desafio está sendo realmente um desafio Pra gente, pra quem está participando Pros youtubers que estão participando E vai ser uma realização de um sonho Eu acho que pra cada um É uma grande oportunidade de ganhar um grande prêmio de dinheiro E também uma visibilidade maior Aqui nessa plataforma Um super beijo pra vocês Mãe, dá tchau Tchau pessoal, voltem sempre E ela está ali ó Está na compra dela Fazendo minhas compras Até o próximo vídeo Beijo A sua compra pode ser muito melhor que o Melis Começando sua compra no site do Melis Você recebe em dinheiro Parte do valor gasto em mais de 1.600 lojas online É só entrar, ativar, comprar e ganhar E o melhor de tudo É que é de graça Cadastre-se agora e aproveite Ó, está queimando ali, não está não? Está pipocando Está pipocando Tá, agora ele não Não, faça isso ó Não, não dá pra maquiagem Oi gente, tudo bem com vocês? Isso que eu não sei Você vai nem pica aqui Preciso ter talento pra gravar essas coisas Tchau 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 Tchau